Hoje, meus amigos, é o seguinte, rapaziada. Tamo aqui na fazenda e os meus amigos lá embaixo, ó, mostra lá dentro. Tá todo mundo pescando, mano. Eles tão fazendo uma competição de pesca, tá ligado? Olha só isso aqui, mano. Se liga, os caras tão pescando lá embaixo, tá geral. Mano, eu vou catar e vou estragar a pescaria deles. O que que eu vou fazer, mano? Vou pegar o meu jet ski que tá ali e vou acabar com a pescaria de todo mundo. Mano, eles vão ficar muito irritados. Ele vai cair do barco. Mano, eu vou derrubar o Bruno do barco. Olha o Bruno ali no meio pescando. A galera ali. Mano, tem muita gente. E eu vou catar o meu jet ski que tá bem ali, ó. Oi? Os caras vão ficar bravos. Vai, velho. Você tá pescando, você vai chacoalhar ali. Mano, eu vou acabar com a pescaria deles. Vocês não estão entendendo, rapaziada. E o Renato, ele já ficou bravo comigo no dia que eu peguei o meu jet ski e coloquei no lago, tá ligado? Mano, é agora. Eu tô com muito medo de gravar esse vídeo. Mas, mano, eu vou gravar. Eu vou chegar com um que não quer nada, tá ligado? Eu vou chegar pra pescar também, demorou? Eu vou perguntar se já pegaram o peixe, tá ligado? Oi, cheguei, vou pescar também. Ah, pode grisar. Como que tá pescando aí? É o campeonato? Como é que é isso que ele tá assistindo? É o campeonato, só pra ver se tá pegando, tá pegando. Só tá pegando, é bem assim, ó. Mas pra que tá o frio, mano. Você pegou alguma coisa? Precisa tá irritado? Pescar é pra desiritar, meu irmão. É pra desiritar. Eu tô pegando, mano. Eu não decidi, deixa eu citar sozinho. Eu vou pra lá. Olha ali, eu vim agora. Mas fica quieto, eu não consigo pegar peixe grande pra disso. Tá irritado já, vamos lá pegar a navalinha e vamos pescar pra lá. Eu sou vim pra onde? Já pesquei com o baca. Você nunca pescou nada. Eu pesquei com o baca, o baca falou que eu tinha habilidade especial. Não, deixa eu pegar a minhota. Você era especial. É nisso. Olha o boto. Tá pegando muito aí, boto? É? Tá pegando muito a boca. Não pega nada. É uma grita-seira do cara aí, vai pegar nada? Fazer um silêncio, né? Muito barulho. Vamos pescar lá desse lado ali, perto do Bruno ali. Falou. O Bruno tá se matando lá. Ô Bruno, o que tá acontecendo aí, Bruno? Ali, ó. Tem uma varinha ali, ó. Põe ali. Ó, eu desse lado aqui, ó. Ó, eu vou pegar daqui, tá? Tá. Foi de meia, que não tem nada. Ó, o louco é que nós passou a vara naquela hora? É. Quando nós passou a vara, tinha um monte de peixe. Mano, vamos começar aqui a nossa pescarinha, então. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tá difícil de pegar um peixe, ainda mais vai piorar as coisas. Vambora, rapaziada! Olha, irmão! Esqueça tudo, papai! Olha aqui! Olha, ó, ó, ó! Mano, o Léo é louco! Nossa! Já era a pescarinha de vocês. Vamos lá, o Léo! Vamos lá, o Léo! Uou! Vamos pescar! Estragou a pescarinha de vocês. Estragou a pescarinha de vocês. Agostou, agostou, agostou! Vai no PESC-5, irmão! Aqui nós estamos cagando, né? Não queremos! Vou afundar o Bruno! Vou afundar o Bruno! Vou afundar o Bruno! Noooo... Noooo... Olhe, meu! Mano! Tá parecendo tsunami o bagulho, velho! Noooo... Vai, meu bom! Eu não vou afundar o Bruno! Ah! Ah! Mano do céu, já era os peixes, ele acabou com a pescaria de vocês aí. Coloca aí no modo forte agora, vambora. Ô Bruno, você tá bem? Não tô nada bem, senhora da mãe. Tá um pra gosto? Já que não dá pelo, você já tá direito. Bruno, fica de boa, eu vou te salvar. Ô rapaziada, vamos pescar de dentro do que é, não vai terminar mais. Não vai terminar de ir, não vai ficar assim. Arrebenta, arrebenta. Virou o barro do Bruno. Tchau, Bruno. Mano. Tchau, Bruno. Mano do céu, que é isso? Mano, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o barco já era, chama papai! Olha o meu grau! O que? O que é que tem? O seu pai acabou de ligar! Por que? Não, é mentira! É mentira! O que? É mentira! Vem cá! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira, briga! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! Acabou com a pesca dos seis! É o peixe dos peixes! Hoje, amanhã, já esquece! Você não consegue mais pescar! Jamais! É mentira, mas eu vou colocar o peixe novo agora! Calma aí, acabou que a vida é útil! Então... Achei! Achei a chave! Achei a chave boia! Achei a chave! O Bruno rasgou minha roupa e me afalgou! Nossa! Sai daí de dentro que tá frio! Mano, é muito difícil nadar com essa roupa cowboy que pesada! Mano, eu acabei com a pescaria e o barco do Bruno! É um naufrague! Olha, rapaziada! Subi aqui! Subi aqui! Segura aí, segura aí! É que entrou muita água! Na hora que eu subo... Vai, sobe aí! Segura aí, dá um contra-air! Rapaz! Você atiriu o que o Bruno fez? O que aconteceu? Obrigado, Gui! O que aconteceu? O que aconteceu? Você viu o que o Bruno fez? Quanto vai ao colar em quente? Vai logo o Bruno, você quase me afogou, viado! Você quase me afogou o meu, viado! Você quase me afogou, viado! Você piquei minha roupa e me rasgou todo! Você tá brincando! O Bruno vai ficar brincando, né? Você quase matou o Bruno, rapaz! Você quase matou o Bruno, rapaz! Não, você quase matou o Bruno, pai! Você quase matou o Bruno! Você quase me afogou o meu barco, parça! Foi na brincadeira... Olha lá meu barco, bonita! O seu gesto tá boiando, meu barco tá lá! Que diabo era seu bairro. Você comatou eu, velho? Você rasgou eu e começou a me rasgar e eu... É, porra, velho. Você fez que na água você é grande? Você trouxe roupa pra quantos dias, Leal? E aquele tapuco de amonhado. É de manhã e de noite. Eu não quero aguentar, Renato. Fazer um vídeo pra mim e você tá amonhado? Eu não quero fazer bicho nenhum, velho. Um bloco amatou. Olha, Renato, qual que é a punição dele aqui, Renato? Qual que é a punição aqui, velho? Pinta seca! Pinta seca! Pinta seca! Qual que é a punição do Bruno? Eu não tenho punição nenhuma aqui, velho. Como que não? O Bruno não tem punição nenhuma. Como que não? A sua, você já teve. A sua, você já teve. A sua história não terminou? E o Bruno? Matou um Evergrande. Ele naufragou meu barco. Eu tava brincando com você. Todo mundo levou na brincadeira. Você quase me matou. Eu achei que ele tava brincando. Pô, ele tava brincando. Ele tava te afogando de brincadeira. Não, velho. Eu acho que você foi bem... Não, velho. Qual que é a punição? Não, eu quero pintar a casinha pra mim tá bom. A casinha. A casinha. Mas se afogou o barco dele, tem que pintar a sua casinha. Não, a punição dele. Ou você quer que eu pegue e fale pra ele brincar mais coisa lá e lá? Não, cara. Não, velho. Não tem... Não, não tem essa não. Ele não. Ele tá... Você que foi errado. Mas eu não vou te dar a punição porque você não terminou nem a primeira. Não, eu vou terminar. Você vai ser expulso da fazenda assim. Não, tá. Eu vou pintar a minha casinha. Tá. Eu escolhi a punição dele. Não, não tem punição pra ele. Tchau, Léo. Tchau. Ele vai ter uma punição. Ele quase me apontou. Ele tava pescando de boa. E eu? Também? Você tava bagunçando, velho. Olha aqui, ó. Ele tá recolhendo os restos dos peixes que você matou. Não matei, não tem peixe pra ele. Ah, tá. Aqui tem peixe também. Tava pegando o Bruno. Eu tô vendo que punição tem só pra alguns mesmo, né? É, pro Bruno não tem. Não, você tem que ter punição. Fala a boca. Não, Bruno. Bruno. Bruno tem que ter punição. Ô, louco, o Bruno quase matou, viado. Imagina a baleia, você. Ele é fundo, você não respira. É? Vamos fazer punição pra você. Melhor ficar quietinho, senão vai começar a pintar e é tudo aqui. Não, mas daí só no meu daí. Então, o Bruno vem. Ah, e eu? É, mano, o tamanho dele? Esse é o mínimo. Ah, o tamanho dele. Eu quase morri. Ué, não, é aquele tamanho. Viado, quase morri. Viado, vamos ver o barco. E vocês, ó. Você não molha na nossa casa do caseiro. Nós limpou tudo lá. É. Você não teve nenhuma... Compaixão. E não vai limpar lá, então... Eu vou limpar. Tô molhado, só passar por causa disso. Sem dignidade. Briga com ele, mô. Ei. Nem preciso. Vai, você não sabe andar de cavalo, não vai ajudar mais. Vai ver, bundão. É, daí você fala assim de puxar ele. Você vai precisar só de... Já era, Leandro. Já era mesmo, Leandro. Já era mesmo, Leandro. Ô, mas foi legal, mano. É porque você tava dentro do barco. Eu tava dentro do jet. O povo que viu dentro do jet achou que foi legal. Eu acho que o povo que viu que tava dentro do barco não achou tanto. Mas foi legal. Não, cê mancada mesmo. Esse barco que cê ganhou, né? Viu o carro da pampa? Eu comprei muito. Não, não. Cê ganhou? Cê comprou o carro e dá um barco. Mas quem ganha é meu. Vai tá aí ainda, ó. Leandro, ó. Quando cê puxar ele pra cima vai ter vários peixes. Saudade do Marlin. O nome dele é Marlin. Marlin. E essa boda aqui? A chama de maquete. Cê rasgou ela toda, ó. Não rasguei, não. Aqui, velho. Cê puxou? Aqui, como que é o... Aqui dá uma costurinha, velho. Como que eu vou pro baile agora? Dá só uma costurinha. Ó. Cê comprou. Vou trocar um botão pra lá do outro. Só uma costurinha. Aí, ó. Mãe, eu vou tomar banho, senão não fica grifão. Vou tomar banho primeiro? Ah, sei lá. Pô, eu sou na sede, parça. Cê é lá embaixo. Rapaziada, esse vídeo saiu muito do controle. Muito, muito do controle. Eu ia jogar uma aguinha no Bruno, mano. Eu comecei a ver que o barco dele tava afundando. Eu falei, mano, eu vou parar. Eu vou parar. Comecei. Itacaba, Itacaba, Itacaba. Mano, foi muita água pra dentro do barco. O barco do Bruno naufragou. Mano, eu acho que o Renato deu muita risada. Porque ele tava ali e ele deu muita risada. Tipo, ele não ficou bravo. O dia que ele tava lá em cima... Ele tava gravando, estorbos, se andando. Eu vi. O dia que ele tava lá em cima e ele ficou sabendo que eu coloquei o jet aqui, ele veio bravo. Porque ele não viu a brincadeira. Hoje que ele viu que foi zoeira, ele deixou a punição passar. Mas... Mano, o moleque tava pescando. Todo mundo parou de piscar, velho. Tá saindo e indo embora. Onde você tá indo? Tô de mal. Fica, matou o Bruno. Você que quase matou. Você matou o Marlin. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. E, mano, fala alguma coisa pra gente fazer com o jet ski. Eu tava pensando em fazer uma rampa. Será que dá certo? Vou tentar, vamos ver. É isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.